Nossa, vocês são tão lindas, um casal como esse não deve nem brigar Realmente, a gente não briga não, só falta se matar Sério? É, a minha mulher sempre me irrita Eu, eu mato essa mulher e jogo ela na piscina A minha mulher sempre me irrita Eu, eu mato essa mulher e jogo ela na piscina Ah, aquele short azul é meu Em falar nisso eu já vi mais de três com você Não me irrita, que eu corto a tua língua Com essa tesoura fina, não duvida em menina Não puxa minha camisa, solto ou te bato uma greminha Melhor parar de me puxar, vou te deixar de uma vez Não me liga a noite inteira, vai minha terra e aqui eu já sei Se você parar eu paro, foi só pra te irritar Respira, toma isso aqui, pra ver se tu vai se acalmar É, a minha mulher sempre me irrita Eu, eu mato essa mulher e jogo ela na piscina A minha mulher sempre me irrita Eu, eu mato essa mulher e jogo ela na piscina